E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e trago aqui pra vocês mais questões comentadas pra você praticar e aprender ainda mais. Mas calma, antes de irmos para as questões, já gostei de pedir pra você, já deixei o seu like e se você é novo no canal ou tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E também nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba IgorJuprof, onde lá, além de você tirar suas dúvidas, pode radiologar de pertinho conosco, tá bom? E aí, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, e pra gente não perder o pique, já vamos começar aqui pela primeira questão. E ela diz o seguinte, o olecranon está localizado no ou em qual osso? Pra quem viu aí o vídeo de questões comentadas da semana passada, vai conseguir responder essa questão aqui tranquilamente, tá? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual resposta você marcou ou qual resposta você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? E aí? Ora, se você marcou aí a letra B, UNA, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o olecranon, processo olecraniano, é um ponto anatômico em relação à UNA. Já a fossa do olecranon é um ponto anatômico em relação ao úmido, tá certo? Anotou isso aí? Eu espero que sim. Então vamos para a próxima questão. Mais um acidente ósseo. Só que agora isso é bem diferente. Se liga só. O processo chifoide, também chamado de apensifoide, faz parte de qual osso? Letra A, escápula. Letra B, clavícula. Letra C, UNA. Letra D, externo. Ou letra E, úmero. E aí? O processo chifoide, ele é um ponto anatômico de qual osso? Letra A, B, C, D, ou E. Qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? Me conta aí. Ora, se você marcou aí a letra D, externo, a sua resposta está correta. O externo, por sua vez, ele é um osso, fica localizado nessa região aqui anterior em relação à caixa torácica. E este, por sua vez, é subdividido em três partes, onde são manubrio, corpo do externo e o processo chifoide ou apensifoide, que é o finalzinho, tá bom? Então, o processo chifoide, ele é um ponto anatômico em relação ao externo, tá bom? Tranquilo? Anotou isso aí? Lembrando, pessoal, que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta ou curiosidade, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vamos, então, para a próxima questão. Bom, a próxima questão é um pouco mais difícil, claro, para poder deixar as coisas um pouco mais interessantes. Aqui, nessa questão, eu quero que você pense bem direitinho, porque envolve um pouco de raciocínio em relação ao cálculo de KV, de MAS, também de como é que o exame é realizado, e também um pouco de anatomia. Então, se liga só nessa questão. São fatores radiográficos para o estudo dos dedos da mão. Letra A, foco grosso, distância foco filme de 1 metro, sem grade. Letra B, foco fino, distância foco filme de 1 metro, com grade fixa. Letra C, foco fino, distância foco filme de 1 metro, com grade móvel. Letra D, foco grosso, distância foco filme de 1 metro, com grade móvel. Ou letra I, foco fino, distância foco filme de 1 metro, sem grade. E aí? Poxa, professor, agora o seu pegou forte, hein? Bom, lembre-se que isso aqui é o nosso dia a dia, é a nossa prática. Mas eu já estou trazendo aqui para você, já para você ir assimilando de como é que os exames são realizados. Mas e aí? Qual questão você marcaria ou qual questão você marcou? Letra A, B, C, D ou E. E aí? Ora, antes de eu dizer a resposta, eu vou dizer aqui algumas dicas para vocês já anotarem e não perderem aí, tá certo? Primeiro de tudo, qualquer exame radiográfico em relação aos membros superiores ou membros inferiores, a distância foco filme, ela vai ser de, no mínimo, 1 metro. Então, todas as alternativas aqui, elas falam de 1 metro. Então, essa informação é verdadeira. Então, agora a gente vai se preocupar com o foco e também se vai ter grade. Mais uma vez, como a gente vai radiografar a região dos dedos da mão, é uma estrutura óssea. Então, a gente vai precisar de exames com detalhes. E os exames com detalhes, eles são obtidos a partir da utilização do foco fino, tá certo? Onde a gente vai implementar ali a escala de 50 até 150 de MA, tá? Então, a gente corta aí a letra A, que fala foco grosso, corta a letra D, que fala de foco grosso também. Nos resta aí a letra B, C e E. E agora, como é que a gente vai saber? Se é, qual a questão correta? Se é B, C ou E? É simples. Como você vai realizar a radiografia dos dedos da mão, este, por sua vez, não tem mais que 10 centímetros de espessura. Logo, o exame deve ser realizado fora de bulking, sem grade. Na letra B, tá dizendo que é com grade fixa. E na letra C, tá dizendo que é com grade móvel. Já na letra E, diz que é sem grade. Ou seja, a resposta correta é a letra E. Foco fino, distância foco firme de 1 metro e sem a utilização da grade. Pois não precisa, pois a quantidade de energia que vai ser liberada para realizar este exame é muito baixa. E muitas vezes, essa estrutura não tem uma densidade, nem uma espessura muito grande que faça com que essa radiação seja mais espalhada, tá certo? Então, a resposta correta aí dessa terceira questão é a letra E. E aí, entendeu direitinho a minha explicação? E eu espero que sim. Lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá bom? Eu encontro com vocês, então, no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá certo? E me dizer aí quantas questões vocês acertaram. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às sete horas da noite. E também você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Geoprof. Eu te aguardo lá, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho